Olá meninas, muito bom dia! Eu sou a Sueli, professora de artesanato do projeto Novos Caminhos do Instituto Fernandes Figueira. Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos aprender a fazer esta peça. É um cabide com várias argolinhas, com várias situações em que vocês poderão prender tudo num cabide só. São mega úteis, veja só, usa-se cintos, bandanas, echarpe, mais echarpe, o que vocês quiserem, podem botar vários também, numa mesma argola, para aproveitar a outra, mega situações que vocês vão aproveitar num lugar só. Vamos precisar de um cabide, pode ser de madeira, pode ser de plástico, um cabide. Eu utilizei, optei por um de madeira porque é antigo, velho, então eu já aproveitei e forrei aqui com fitinha branca, tá? Vamos usar dentro das nossas cores aqui. Vamos usar estas argolas, grandes, retalhinhos de fita, fita larga, acho que essa daqui deve ser a número 4. Aplicações e lacinhos que eu já fiz com a fitinha branca. E um retalho de jeans. Este aqui já foi aproveitado, foi cortado, aproveitei. Agora, este pedaço aqui eu vou fazer o forro deste cabide. Assim, olha, eu vou colocar enviesado, porque vamos cortar assim, e aqui, deixando um pedaço para virar. Tá bom? Então, vamos lá! Pessoal, depois de cortado, ele fica assim. Olha só. Aqui serão onde vão entrar os retalhinhos de fita. Aqui nós fecharemos as laterais. Eu aqui já utilizei a fitinha. Aqui eu também aproveitei e fiz um acabamento na máquina de costura para não desfiar, porque esse jeans aqui desfia muito. Então, aqui já está praticamente solucionado. Se você tiver máquina de costura, você pode fechar aqui e um lado. Se você não tiver, não tem problema. Pode fazer a costura à mão. A costura à mão vai ficar bem do mesmo jeito, tá? Porque nós vamos parar aqui. E onde faremos o acabamento, então, com a fitinha. Então, vamos lá! Começar a costurar aqui. Como vocês estão vendo, é na conta o que nós vamos fazer. Eu alfinetei, para que não saísse da posição. Agora, é só costurar aqui, aqui e de um lado, para que ele possa entrar, tá? Então, eu vou começar a costura e volto já. Pessoal, costurei, então, aqui, nessas duas, nesses dois lados e aqui em cima, de um lado só. Aqui ficou aberto. Então, vocês estão vendo que o cabide está entrando perfeitamente. Então, agora, vamos tirar. E vamos colocar as fitinhas, tá vendo? Para que não desfie. Então, isso aqui é importante, senão as fitas vão desfiar também, tá? Então, vamos prender agora as argolas para depois fazer a costura aqui. E aqui, finalizar, finalmente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com as argolinhas que nós vamos colocar aqui. Prendendo, depois costurando e depois finalizando aqui. Volto já. Então, olha só, meninas. A montagem é essa daqui. Você prendeu aqui por dentro as fitinhas. Ele fica a distância, às vezes foge um pouquinho, às vezes não. Tá vendo? Prendeu aqui. E aqui vai se passar uma costura só. Pelo lado de fora, prendendo as fitinhas com a argola e prendendo a outra parte. Para quem não tem máquina, eu dou a sugestão de fazer tipo um pês-ponto. Aquele pontinho que entra, sai, entra, sai. Que também vai ficar muito bonitinho. Tá? Como eu tenho máquina aqui à mão, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou fazer a máquina. E volto novamente com vocês, para nós finalizarmos aqui à mão. Meninas, então, costurado. Esse aqui ainda ficou um pouco mais justinho, que a máquina saiu da posição na hora. Mas também não há grandes diferenças. Agora vamos encaixar aqui. O cabide. Ele encaixa bem, direitinho, justo. E vamos fazer o acabamento aqui à mão. Aqui não tem jeito. Vai ter que ser à mão mesmo. Não tem como bater a máquina, que vai ficar diferente do outro lado. Então, aqui nós vamos fazer isso. Bem justinho. Bem justinho. Não tem necessidade de apertar demais, mas tem que ficar na posição. O jeans é um tecido mais grosso. A gente tem que ter certo jeitinho para manusear. Já o algodão, eu tive que botar um forro nele. Vamos aplicar isso aqui agora. Eu tinha essas, coloquei. Mas vocês podem colocar outro tipo de aplicação. Aqui eu vou colocar o lacinho de um lado e do outro. Atrás eu não colocarei a aplicação. Posso colocar uma só também. Vou fazer com cola quente mesmo. Aguardando a cola. Estão vendo que não tem dificuldade nenhuma. A parte de trás, eu não vou colocar a aplicação. Mas poderia colocar uma à frente e outra atrás. Tanto faz. Mas eu optei por não colocar nada atrás. Só o lacinho. Então, vou colocar bem juntinho a essa base. A cola ainda não está muito quente. Mas acho que dá para pegar. Não esquecendo sempre de fazer, de passar aqui o isqueiro para selar. E a fita não desmanchar. Então, agora deste lado. Sempre na base. Bem juntinho um do outro. E agora vamos colocar os apliques. Vou colocar este aqui no centro. Mais embaixo. E os outros dois praticamente na mesma direção. Não tem muito espaço aqui. Mas eu poderia usar o outro lado também. Então, este aplique tem a sua vantagem. Eu vou colar só no meio. O resto dele vai ficar solto. E aí, saia, meninas. Então, estes cabides antigos se transformam em uma peça super útil para vocês colocarem várias coisas no único cabide. E este daqui levaram menos argolas, porque são argolas maiores. E este daqui mais argolas, porque são menores. Neste daqui, por ser um retalho de brim, de calça jeans, eu não usei um fogo por dentro. Eu usei apenas o tecido. Neste daqui, eu usei uma manta acrílica por dentro. Para dar um pouco mais de firmeza, porque o tecido é algodão, é mais molinho. Não daria firmeza. Então, do restante. Aqui eu não achei necessário colocar mais nada, porque o tecido é muito delicado, é fofo. E este daqui, eu coloquei essas aplicações dentro do esquema colorido das argolas. Ambos ficaram muito bonitos. Não tem mais nada. É só isso. Mãos à obra. Quero ver vocês fazerem essa peça muito útil e faturando um troquinho aí, nesse início de 2021. Tá bom? Beijo para vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus.